Fala aí meus queridos e minhas queridas, serão me... Pera aí... Alô? 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 Acho que agora arrumei o mic. Pois é meus consagrados, hoje não teremos mais problemas auditivos, não é mesmo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. E hoje tá frio, né? Eu ia até trocar de roupa, mas essa roupa tá tão quentinha, eu tô com essa roupa já faz tipo umas 149 horas de tão frio que tá no bagulho, tá ligado? Eu falei, mano, tô afim de jogar alguma coisa que me acalme, que me esquente, que esquente meu coraçãozinho, tá ligado? E nada mais justo do que eu jogar um .ez hoje, especificamente, do nosso Uriço Favorito. Eu vivo falando diversas vezes que Sonic.ez é como se fosse todinho, tá ligado? É bom, é gostoso, mas não se você tomar todo santo dia, porque senão enjoa e fica chato e desgostoso pra caralho, tá ligado? Pois bem, já faz um tempo desde que eu joguei esse tipo de game aqui, eu estou de veras empolgado pra jogar um chamado Sonic.ez Dark Sonia. Não, pera, é Dark Souls. Ah tá, desculpa. Isso foi totalmente não intencional. Pois é, galera, esse foi um dos poucos jogos aí que teve uma versão finalizada dele. Pois é, ele ficou um bom tempo aí nas fases de demo, só que aí um tempo atrás foi lançada a versão final. Não é recente isso, não é novo, tá ligado? Mas enfim, de qualquer maneira, nós vai jogar aqui porque eu quero completar ainda mais o meu catálogo de jogos.ez pra colocar no meu currículo, tá ligado? Você chega no chefe lá, no patrão, o CEO do Brasil, tá ligado? Sentado na cadeira lá, com o charuto na mão, uma puta na outra, ele fala E aí, como é que você tem pra me mostrar, tá ligado? Você chega... Ó, só de jogo.ez, véi. Só de gameplay.ez, mano. Você tá contratado, você rouba até o lugar do maluco, véi. Mas enfim, galera, sem mais delongas, Sonic.ez, Dark Souls. Vamos ver do que se trata essa parada. Caralho, uma bela tela de loading. Tela bonita, tela formosa, tela gostosa. Gostei desse... dessa boca hiperrealista do cacete, véi. Mas já? Assim? Sem mais demanda, sem compromisso, só a porra da boca realista? Ok, vamos lá então. Caralho! Ok, vou ter que abaixar um pouquinho, peraí. Ok. Me leia, importa... Na terceira palavra do bagulho, já tem um erro de gramática. Esse jogo vai ser muito bom, tá ligado? Vamos lá. O lançamento total... Aliás, o lançamento da versão completa pode ter demorado até que a demo, porque eu estou... Nossa, que inglês horrível, não tô entendendo porra nenhuma. É, basicamente o cara tá falando que ele ficou um bom tempo aí com a demo porque ele é uma pessoa ocupada, tem família escola e desculpa aí, pessoa ocupada. Tô brincando. E eu não queria acelerar esse jogo. Aceite minhas desculpas e, por favor, curta o jogo. Ué, tudo bem. Esse jogo já tem quase um ano de idade mesmo, a versão completa. Vambora, véi. Ah, opa. Ah, tá. Tem os controles aqui, legal. Ah, controls. É, tá ok. As setas do teclado para se mover e o X para pular. Padrão. Parece controle de PS4. Já gostei, tá ligado? A parte de baixo, X para dar o spin dash. Bacana, padrão. Esquerda, direita... Ah, tá, tá. O esquerda, direita, você aperta pra baixo pra rolar quando você estiver correndo, tá ligado? E aperte Z no ar para voar. Hum... Bizarro, isso... Não me lembro de ter um jogo que você tem que apertar um botão distinto pra voar com Tails, mas enfim. Só vamos. Só vamos. Olha, que bonito. Powered by Super Ring Engine. Kuner Presents. Ok, isso aqui não é problema de edição. A tela, ela tá mudando de dimensão. Tá porra. Vocês viram? Vocês viram que eu vi? A tela tá mudando de dimensão conforme quer, tá ligado? Ai! Caralho! Que porra! Ah! Tá, é. Isso é assustador. Isso é assustador. Tá, ok. O jogo não tem música. O jogo não tem absolutamente nada. Deixa eu só fazer uma coisinha rápida aqui. Só uma paradinha rápida. Pronto, hein. Acho que assim vai ficar melhor, não é mesmo? Fica melhor pra eu editar depois, pra vocês assistirem. Mas vocês viram que o bagulho ficou redimensionando que nem louco, véi. Eu não entendo esses jogos e por que que eles fazem isso. Mas enfim. Bom. Ah, legal. Nas instruções do bagulho, ele já não me falou que tem a porra do InstaShield, tá ligado? Bom, gostei dessa música tocando no fundo. Uma música muito legal, muito bonita. É a música que toca lá quando você tá na cidade do Coragem lá, tá ligado? Qual que é o nome da cidade do Coragem ou Cão Covarde? Ah, é lugar nenhum. Porque não tem música tocando. Caralho! Nossa! Ok. As mecânicas são um pouco diferentes. Eu tô sentindo que o Sonic tá um pouco mais pesado. E deslizando pelo chão com muita mais facilidade, tá ligado? Olha isso, véi. Se você pula no ar e vira, ele escorrega pro Acre, véi. Nossa. Tomara que não tenha a plataforma, mas enfim. Bom. Pulo é alto, tá ligado? Antigrafitacional. Tem InstaShield. SpinDash padrão. E você pode rolar quando você estiver correndo. Ok. Tá. Já entendi onde a gente tá. A gente tá na Green Hill, só que com alguns detalhes adicionais e com o Sprite do Sonic 3. Bonito de morrer, véi. Mano! Que controle de bosta. Vai tomar no meu rabo, véi. Olha isso. Eu não consegui ir pra frente, Mano. Pera. Olha. Tá. Não tem as piranhas. As piranhas da irmã do Sonic. Ó. É literalmente a Green Hill, ó. Ali na frente vai ter o buraco. Quer ver? Vai ser uma réplica exata da Green Hill, ó. Nossa senhora. Olha o cara atravessando o chão e foda-se. Não gostei desse bait, não. Não aprova esse bait. Achei uma bosta. Vamos correr no loop, ó. Uh! Pelo menos no loop. Vamos... Pô, não tem o encanamento do satanás, véi. Não tem o mijador da Green Hill. Eu amo esse efeito sonoro. Esse efeito sonoro é muito nostalgia. Tá me lembrando do Sonic 3 The Knuckles, esse efeito sonoro, na real. De terminar de fase. Ok. Green Hill, Ato 2. É normal o jogo não ter música? Eu não sei. Se o jogo quis ficar mais bizarro sem música, então... Ok. Parabéns, conseguiu. E... O Ato 2 tá meio... Tá meio escasso, né? Ai! Agora... Ih, menstruaram. Menstruaram na água. Já era. Fodeu. Não tem OB. Tenho que correr pra devolver o OB da Green Hill, mano. Ok. Padrão. Já esperava por isso. Já esperava. E ainda não tem nada tocando. Não tem porra nenhuma tocando, tá ligado? Não sei se é bug da minha ver... Eita porra. Cara... Mano. É sempre o coitado do Tails que se fode. Sonic, como você pode fazer isso comigo? Você tirou a luz nos meus olhos. Eu não posso viver assim. Eu quero que você me tire da minha miséria. Eu perdi. O diálogo é automático. Eu achei que eu que pulava. Tails, eu não posso fazer isso. Você é a razão pela qual eu estou sofrendo. Caralho? Bicho tá morto? Bicho tá puto? Entendi. Uf. Isso foi um terrível pesadelo. Ah, ok. Menos mal. Sonic, o Eggman raptou os animais. Devemos correr para salvá-los. Tails, você não precisa me pedir. Eu sempre... Garagofest. Olha aí. Foi, foda-se. O maluco tem boost, velho. Ato 3. Mas se era um sonho... Como temos Ato 3, não é mesmo? Enfim, a hipocrisia. Pelo menos dá pra matar os inimigos suave aqui. Eu preciso de ringue urgente. Porque esses controles são uma bosta. E esse aqui, obviamente, não é o Ato 3 da Green Hill. Pelo menos não aquele começo, né? Não sei agora. Ah, os macaquinhos do Sonic 2. Como eu amo esses... São os melhores inimigos do Sonic 2. Os menos chatos. Nossa, não peguei nenhum anel de tão bosta que são os controles aqui, velho. Ainda assim, caí na plataforma. Sucesso. GG. Tomara que não tenha nenhuma merda pra mim e foder. Pega, pega o anel. Pega o anel. Caralho. Caguei, caguei, caguei. Caguei, caguei. Tem que limpar a fralda. Calma lá. Eu vou por cima de novo. O que é isso? Caralho. Tá, ok. Tô indo muito good. Tá, agora eu tô lembrando do... Por que que tem uma porra aqui no chão? Você tá reparando? Tem um bagulho aqui no chão, tá ligado? Tem uma porra aqui, velho. Aqui também, ó. Tem um bagulho aqui no chão. Um buraco, tá ligado? Parece que, sei lá, mano. É trap, mano. E essa falta de música tá me deixando meio desconfortável, na real, tá ligado? E a falta de anel também, né, jogo? Eu tenho três vidas, porra. Eu não tenho um 69, não, mano. Beleza, tá bom? Ah, aleluia. Senhor do Cristo. Tá, aqui acho que é o final do ato 3. Era pra ser meio que o boss e tinha os espinhos no chão. Egg Bean Boss. Nossa, que bosta é essa que eu tô... Galera, que merda é essa que a gente tá jogando? Ó! O boss mais treto é 10... Filha da puta, peraí. Tomara que seja só 7 hits. Se for 7 hits, a gente tem. Ok, deixa ele voltar. É fácil, tá ligado? Ele é bem... Nossa. Mano, não tem animação no... Na porra do bagulho. Não tem animação, tá ligado? Peraí, eu já sei o que eu vou fazer. Nossa. E eu tomando hit... Tô hit... Nele! Filha da puta. Então esse é o segredo. É só ficar acertando nele direto. Maldição, Uris. Eu vou te pegar na próxima vez, eu prometo. Gostei dessa animação dele quebrado. Isso não é de Sonic 1. Cara, tem uma orelha de Sonic no banco dele. Apareceu a orelha do Sonic no banco de trás dele, velho? Caralho. Ok. A falta de música ainda tá me deixando desconfortável. Eu não sei se eu coloco uma música na edição. Pronto, Tails. Pronto, quando você estiver. Ah, não. Eu acho que era pra ter música. Tem alguma coisa faltando, mas... Essa versão que eu baixei é brand new, cara. É novinha, tá ligado? Sonic. Deus, você está machucado. Ok. Ih, se... Virou o Dark Spine Sonic. Robotnik, tu vasta pagarda. Nem sei por que. Sou Sonic, não, por favor. Lute contra isso. Não faça algo que você vai se arrepender, senão é você. Tem já referência ao Sonic X. Interessante. O Robert Nenke ainda tá todo fodido. Por que é Dark Souls? É porque é Dark Spine Sonic, será? Não sei. Sei que a gente se dividiu. Então. Você pode me ajudar? Eu tô meio preso aqui. Por que você não deixa isso ir, Sonic? Tem muitas pessoas que não me veem como heróis. Eles me veem como fraco, assustado e... Bravo. Eles perderam as esperanças e os poderes. E o Sonic ficou sem olho. Ele colocou um óculos branco. Uma lente. Não tenho o que fazer. Não posso apertar nada. Quer que eu... Ai! Pelo menos eu saí do inferno. Ai, minha cabeça! Sai da minha cabeça! E o ponto é esse veio. Deixa eu me dizer uma coisa. Quando as pessoas ficam nervosas, nós demônios temos um leve controle sobre eles. Caralho! Pesado. Mas interessante. Mas a energia negra é outro nível de raiva. Você sabe que eu gosto desse novo corpo. É rápido e forte. Eu preciso ficar mais forte para controlar o seu corpo. Quanto mais almas eu pegar... A Stronger... Nossa, que inglês bosta, velho. Que inglês lixo, mano. Ok. Viramos um ponto EZ. Parabéns. Feliz anal. Agora começou? Ué? Info. Agora começou. Ok. E ainda não... Tá, eu honestamente não sei o que está acontecendo. Não sei porque não tem música. Não sei se é do jogo. Se não tiver música, eu boto na edição. Ou não. Ou foda-se. Bom, vamos... Tá, agora... Já estou reconhecendo o padrão aqui, tá ligado? Tails, Knuckles e Eggman. Green Hill Zone e Atum. Parece que... Ih, cara. Eu esquipei, velho. Ih, não deveria ter que esquipar. Bom, o Tails chegou de avião na Green Hill, tá ligado? Eu esquipei sem querer e foda-se, velho. A gente já sabe o que esperar aqui, né? A gente já sabe o que esperar. Se for o que eu estou pensando mesmo, a gente já sabe o que esperar. Ah, dá pra voar, na verdade. Nossa. Animais mortos? O que aconteceu aqui? Eu preciso encontrar o Sonic. Caralho! Olha... Olha a sua habilidade de voo. Que del... Que delícia. Olha... Ah, pelo menos você voa infinitamente. Eu acho. Não sei. Eu tô indo. Ah, você voa infinitamente. Oi, Sonic. Tudo bom? Vocês viram ele virando ali? Tá em choque, Batman. Ah, eu nem vi o que tava escrito. Tá, pica e esconde. Pica e esconde. Beleza, vamos esconder a pica. Agora, do nada, a gente foi pra Angel Island. Beleza. Tudo bem. Eu sei que o Sonic.ez acontece aqui, o bagulho. Cara, essas físicas são muito bizarras. Olha quão rápido eu tô indo, véi. Não tem Sonic.ez na vida que me pega, véi. Ah, tá. Nossa, que filha da puta. Que filho de uma piranha, véi. Ok. Tá, chegamos no ato 2, que tá tudo pegando frogo, bicho. Angel Island. Ok. E, por enquanto... Nada. Nada, nada demais. Só tô... Só tô pegando fogo. Show a esquerda de controle remoto explodiu. Padrão. Ih, aqui eu não posso voar, né? É, eu não posso pular, não posso mais fazer nada. Cara, eu realmente acho que a música desse jogo tá bugada, véi. Eu realmente acho que a música desse jogo tá bugada, véi. Puta que me pariu, véi. Bom, eu acabei de baixar a versão nova do bagulho. Se tá bugada, paciência do jogo. Eita porra. Essa porra vibrou aqui do meu lado. Ah, chegamos no ato 3. Ok. Ok. Entendi. Entendi. Ok. Ok. Tá bom. Ah, que porra... Ah, eu não posso pegar na luz, é isso? É, eu tenho que ir por fora da luz. Agora eu saquei. Ok, isso aqui é novo. Isso aqui é novo no Jogos.EZ, tá ligado? Isso aqui é deveras novo, mas tamo indo, véi. Tamo indo embora, véi. Tamo indo embora, mano. Ai, caralho. Mano, sabe o que é legal? Como o jogo tá sem música, se eu for editar isso aqui, tá? Se eu colocar as músicas, eu posso colocar o que eu quiser, tá ligado? Vou botar as músicas da Família Adas, dos Flintstones. Uma música da hora pra caralho. Vocês vão ver, véi. E eu vou fazer o jogo. Tá, passamos? Passamos. Agora tem que voar, né? O filho da puta voa infinitamente, tá ligado? Não tem ruê, véi. Olha lá. Não tem ruê que aguente isso, mano. Na teoria... Eu acho que eu posso fazer isso, né? Nossa, olha o céu quebrando. Olha o céu quebrando, véi. Ai, ele cansa. Fodeu. Nossa, que sacanagem. É, como se eu quisesse, né? Ok, você tá chorando. Choraste? Caralho! Porra! Essa animação do olho explodindo foi bem feita pra caralho. Você é muito lento, quer tentar novamente? Não. Obrigado. Tá, então eu imagino que isso aqui tenha múltiplos finais, né? Se tem fase e a gente deu game over, então tem múltiplos finais. Não dá pra voltar. E aparece o Tails bonitinho ali em cima. Lindo de morrer. Cara, eu acho que já que a gente já tá pegando finais... Tá, eu não vou esquipar dessa vez, ó. Você não pode correr. É basicamente um retelling do Sonic.exe original. O Sonic me chamou e disse que é uma emergência. Ele disse que é sobre o Tails. Espero que ele esteja bem. Me pergunta o que é esse lugar. Ué, perguntou pro seu GPS, véi. Como você chegou aí? Como você chegou aí, pô? Cadê a Master Emerald? Que é bom defender nada, né? Ai! Caralho! Nossa! E ele não... Ele não plana. O Knuckles não plana. Mas ele é rápido pra caralho. Tá, que bizarro. Tipo, pisca a tela, tá ligado? Eu acho que o sangue era pra ficar, mas o sangue meio que fica pra trás. O cara não programou a fase inteira com o sangue? Então, tipo, uma... Ih, eu tenho zero vida. Ai, caralho. Oi, Tails. Oi. Olha o sorrisinho desse corno, véi. Isso dá medo. Onde está o Tails? Ah! Que? 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 Adorei! Adorei! Apareceu o Sans e me matou. O que está acontecendo, Métor? Me dê um... Faça um report aqui. Sonic está quebrando na base. Ah, vou mandar os meus banheiros. Ah, isso aqui eu já... Isso aqui é tirado de outro jogo, né? Sonic, o que você... Como você... É, o Sonic invade, ele mata os... Os... Tiniques, tá ligado? Parece que minha magia não funciona em coisas não vivas. Parece que eu tenho que quebrá-lo da maneira de... Nossa! Toma! Toma! Vai julgar o resto de lá, tá velho, seu otário. Caralho. Exezar. Puta, bosta. Não vou fazer isso nem fome. É. Bloqueie seu energia com Metal. Tente escapar dele. Quando ele estiver girando, não chegue perto dele. Use o mouse para mover o Metal. Ah! Então é só você bloquear os ataques para o Robotnik... Pô, isso é da hora. Isso aqui é massa. Não é a coisa mais difícil do mundo, mas isso aqui é massa. Tá me zoando, né? Você tá me zoando, né? Ah, morremos. Da hora. Não pode tocar nem. Eita, caralho. Ah, tá. Morri. Que bagulho porco, véi. Deus, Knuckles e Eggman. Todos os três tiveram suas almas tomadas por esse demônio. O Demo... T-T-Demo. É Demo ou é Demônio? A Demo, tá ligado? A Demo. É a demonstração que não deve ser nomeada. É o Valdemort. Ezezar. Tava sentindo falta dessas porra bizarra. Ele pegou a alma o suficiente para controlar totalmente o corpo do Sonic. Agora ninguém pode pará-lo. A parte enter para esquipar. Obrigado. Obrigado. Valeu, Sunfire. Tamo junto, meu nobre. Valeu por defeito. Tá boa mais uma vez aí. Galera, eu não vou tentar isso de novo, tá bom? É muito jogo, pouca música. E, obviamente, como eu imaginei, minha versão tava bugada e tava sem música. Porque a versão aí no vídeo do Sunfire tá tocando, tá ligado? Eu nunca sei se é Sunfire ou Sunfree, tá ligado? Mas eu vou chamar de Sunfire porque é de longa data. Então, mano, muito obrigado. Um salve aí pra você que acompanha o canal também. Tamo junto demais. E pra quem não conhece, o link tá na descrição. Tô acompanhando a gameplay dele aqui. Que sempre salva a Pátria quando a gente não consegue zerar algum jogo. Eu sempre vejo no canal e ele já zerou, tá ligado? Então a gente vê a gameplay e reage juntos aqui, tá ligado? Porque é o que tem, mano. Eu não vou jogar isso de novo, não, velho. Não vou, não vou, não quero, não vou, não vou, velho. Muito porco o jogo, o gráfico. Olha isso, caralho. Tem tipo um loop, aquela parte que eu passei voando direto, mano. Eu caí que nem bossa. Mas pelo que eu entendi, pra você conseguir o final bom, de fato. Você, obviamente, tem que salvar todos. Mas vocês perceberam que quando eu não salvei o Tails. Eu já não consegui salvar o Knuckles, tá ligado? Então já deu merda de qualquer maneira. Já deu bosta. Todo mundo se fudeu, tá ligado? Então eu realmente tenho que salvar todos. Se eu perder uma partida, acho que já dá ruim e foda-se. Exceto do Metal Sonic lá. Porque eu fiz bosta, eu fui pra cima do ponto EZ, do EZ, 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 EZ lá, tá ligado? E me fudi. Mas acho que era só ficar parado que passava do bosta. Aí, ó. Puta, eu morri no final, galera. Cara, eu morri muito no final do bagulho, velho. Tá me tirando, velho. Eu preciso pegar o... Chegar no Knuckles antes do Sonic. Ok, só vai Você tem um avião, você tem um tornado escrito Sonic Vai lá, mano, só vai Você consegue Tá, aí você consegue escapar dele E beleza, maravilha Vamos ver as mudanças Na história agora Sonic me chamou Pera aí Green Hill Zone, mas que lindo lugar Não é à toa que o Sonic gosta de vir aqui toda hora Eu me pergunto porque ele me chamou aqui Ele disse que era uma emergência Ah, padrão Cara, eu acho que esse jogo tá copiando um outro jogo, tá ligado Eu já vi esse jogo, não tô ficando louco Era só isso que eu queria ver Perdi coisa pra caralho Ok, voltamos aqui a gameplay do Knuckles Vamos ver as diferenças agora Percebe, a mancha de sangue Ela fica pra trás, tá ligado O sangue fica tipo, não Minote, não Minota, Minota aqui Olha o Thanos Não, vai embora, tá ligado Oxi Mano, vocês não estão ligados É muito deslizante esses controles É muito bizarro, cara Mas ok O Knuckles tá dando umas brecadas Ah, tá porra Caralho Essa carinha dele Onde está o Tails aqui Tá porra Se fodeu Morreu Morreu também Mas dessa Ah, miserável Teteios Graças a Deus eu cheguei a tempo Knuckles, precisamos saber o que aconteceu com o Sonic E como trazê-lo de volta Ok Vai na fé, meu nobre Vai na fé, mano Vai na fé que é tudo a sua .exezar Ah, é boss Ataque ele enquanto ele estiver no ar Se ele ficar girando Espera ele parar Olha a música A música do Metal Sonic Música de Heavy Metal Satânico, mano Nossa, ele girando Que nem o pinhão do baú Bonito demais Caralho Ok, esse boss até que é bem feito Interessante Interessante Espera aí Essa música do boss É do boss final do Sonic 3 Só que remixada no Generation Se não me engano Que é a do Big Arms Tá ligado Nossa Eu buguei total Tava pensando em Metal Sonic Aqui Ele caindo Que nem o pinhão do baú É muito hilário Pô, bacana Esse boss é bem feito Gostei dele Deve ser uma merda Com esses controles aí Mas ok Os anéis eles vão muito longe Tá ligado Achei legal Achei legal Achei bom Um boss bom Parabéns Você conseguiu Uma frutinha Belo boss Boss bonito De morrer Boss lindo demais Tá, acabou? Quantos mais faltam? Nossa Tem que dar 500 mil golpes Filha da puta Pra matar o .ez Mano Mete o espinho No rabo dele Ih Pulou errado Tomara que seja o último Caralho Ele bateu no pau dele Ih Morreu É Pra você ter o timing disso É meio complicado É meio embaçado Matou? Mano Não morre Detalhe que não é que Eu só tenho uma vida Tá ligado? Só tenho uma vida Morreu uma vez É se fudeu Vai ter que refazer tudo É isso que eu falo Mano Sofair deve sofrer Fazendo esses jogos Até zerar Ah é Matou Ok Virou uma poça De sangue véia Ele foi embora E foda-se Foda-se mesmo Tô ligando Acabou Tá vamos ver agora O próximo passo O passo do doutor Robotnik Ok Beleza Mesma cutscene Padrão Eu acho que até o boss Vai ser a mesma coisa Tá ligado? Quais são as suas ordens Doutor? Minhas ordens? Um quilo de bacon Meio quilo de frango Três sacos de feijão Um saco de arroz É Não muda nada aqui Não muda nada 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 Cara Eu quero muito ver Se esse boss É só você realmente Ficar parado Eu vou ficar muito puto Ok Nós não terminamos De brincar Maravilha Nossa Olha esse som Tudo fodido Toma No meu cu Ah é só É só ficar aí? Nossa Esse definitivamente é o boss mais difícil Você tem que colocar o seu mouse Ok Eu gostei da ideia de você ter que voar com o seu mouse Tá ligado? Eu acho mais inteligente do que você usar a cétula A cétula Ah Quando ele vier com o espinho Você tem que sair do lugar Quando ele vier girando e tal É isso mesmo? Ou ele só saiu Porque tá chato Tá ligado? Nossa Você só fica parado no lugar Menor Só isso Olha lá Não acontece mais nada É que eu fui pra cima do Sonic Eu fiquei entediado Ah Você tem que fazer ele girar Fora Fora do seu caminho E fora de você Por que não aparece 3 ali embaixo Que não tem vida Essa porra? Você toma um hit Morreu menor Pelo menos comigo foi assim Eu encostei nele Morri Morreu Eggman Fodeu Foda-se Que batalha épica Que batalha épica Você vê uma lata velha Fica parada na frente de uma nave Durante 3 horas Tá ligado? Ele não passa Não muda É só isso Ó Vamos fazer essa lá Porra Que boss lixo Você só sai pra ele girar pra fora E sai do caminho dele Nossa É 3 horas Quem constrói um laboratório tão O jogo lupou A música lupou e o jogo travou Nossa senhora Meu Deus O céu não acaba Caralho Caralho mano Se o boss fosse desafiador E demorado E tal Beleza Tá ligado Mas não Não veio É só Ai Aleluia Tails, Knuckles e Eggman Se encontraram no laboratório abandonado Decidiram ir para a zona do Highland Palace E perguntar a Master Armored Sobre o que aconteceu com o Sonic E como parar aquele demônio Eggman sugeriu uma maneira mais rápida Usando o tornado Do que usar o tornado pra chegar lá Tá que maneira mais rápida Pega esse demônio maldito Que maneira que eles vão parar Que que eles vão Be right back Oxi Ah é É um Usando o poder da Master Armored Eu posso usar É até que eu falei da Master Armored Pelo menos eles não utilizaram né Sonic acreditamos em você Vai Sonic Vai Você é um puto Você é um puto Mente corrupta Tá isso aí é Cara É puro É pura cópia do Nightwear Ah é ó Tem o encanamento do demônio Tá ligado Caralho Como que ele não morreu aí Como que ele não perdeu o ringue aí Vé Que bosta hein Tails Que bosta hein mano Só se fode até Na mente corrupta do Sonic Vé Na mente corrupta Corrompida Sei lá Caralho Isso que é bizarro da porra É isso aí definitivamente A gente não viu nada Porque a gente morreu né E se só o Eggman Tivesse sobrevivido Agora eu fiquei curioso Acho que não deve mudar Porra nenhuma Tá ligado É não deve mudar Porra nenhuma Sei lá Foda-se Caguei também Esse jogo é tão bem feito Que eu vou ter a devida atenção Pra ele Eu caguei Eu caguei Ó o porquinho lá Meio bem estourado de medo Bichinho dos espinhos morto Isso já não me surpreende mais Vé Aqui é um ato Corrompido da Green Hill Legal Tchau Que filha Duma puta Vé Que filha Duma puta Caralho Atende Essa Marble Zone Troll Nossa Deve ser horrível Você ir por cima Dessas plataformas Passou? Acho que passou Meus amigos Eles precisam de mim Eu preciso ser forte Por eles Legal que em cima Você tá com o olho preto E embaixo não Ah tá Ah tá Exezar boss Ah tá O .z também virou um Super Sonic Ok Aperte o clique esquerdo Do mouse Para atirar Cuidado com os tiros dele Esse tá com o cara De ser também O boss mais fácil Da história da humanidade Ó a barra de vida Do boss Ali embaixo Ó a barra de vida Do boss É Mas você tem um tempo Seus anéis Eles vão caindo E parece que não tem Anel pra você pegar Você tem que ser ligeiro Ah é só você saber Onde ele tá E tal Nossa Tomou o tiro Fudeu E aí Vai morrer Não tem tempo Não tem barra de vida O suficiente para isso não Caralho Isso aí deve ser foda É se não fosse Pelos anéis escassos Eu ia falar Que é o boss Mais fácil da galáxia Morreu Se fodeu Ah Já tomou um tiro No cu E nem começou o boss É Esse esquema Tem que ficar atirando Sem parar Até Dropar ele Ah mano É muito fácil Isso Se eu tivesse nisso Eu pegaria esse meme Já era Olha lá Já foi metade da vida Assim é GG Aí você escapa Do tiro dele Quando ele atirar É suave Suave É legal Que esses chefes fáceis Eu não pego Só pego uns chefes Que eu me fodo Pra passar Nossa Nossa Vai 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 Sonic Vai Filha Foi Foi Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom Nossa Isso foi tenso E voltou como super Really Motherfucker E aí O que você achou Little bosta Ver bosta Eu já sei Eu concordo plenamente com você Esse jogo Ele foi De veras Cópia E mal feito Foi mal feito Pra mim não tinha nem música Eu tive que editar a música Se você ouviu música nesse vídeo É porque eu editei Não foi com música Eu baixei a versão Novinha Hoje Agora Da game Jout E não foi Tá ligado Mas foi música pros outros Eu acho que eu sou zicado Talvez ele tenha instalado um vírus Quando tiver no PC do Gabs Não bota música pra ele Tá ligado Achei bem mé Bem mé na real Tá ligado E sabe o que é legal Tem uma continuação dele Pois é Consegui matar minha sede aí Por Sonic.ez Ano que vem eu jogo mais Ou no outro Ano ou no outro Enfim Tô zoando Não vai demorar tanto assim não Mas é Muita cópia do Nightmare Beginning Achei muito copiado Não gostei não Não tá aprovado não Ele recebeu o seu bosta de qualidade Não gostei não Mas enfim Vamos torcer pro outro jogo do Ouriço Ser melhor né Porque afinal de contas O último jogo que a gente jogou Foi muito bom Muito legal Muito diferente Espero que o próximo também seja assim Ou será que a gente vai enfrentar O primo do Exetior O João Só o tempo dirá Meus consagrados Mas e aí Você gostou desse vídeo? Então Diz aí embaixo nos comentários O que você achou Se você curtiu o vídeo Se você curtiu o canal Não se esqueça de se inscrever Aqui no canal Aproveita pra deixar o like Aqui no vídeo Que ajuda bastante Na divulgação do mesmo E dito isso Eu vou me despedindo E a gente se vê No próximo vídeo Galera Então falou Até mais E tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.